Fala meu povo, tudo bom com vocês? E tem lançamento no canal do perfume de Natura Kayak Oceano Feminino. Esse perfume eu recebi da parceira do canal, a consultora Juju, que me enviou o Kayak Oceano Feminino e o perfume Natura Hoje Masculino. Um clássico, um dos melhores perfumes masculinos de Natura. Vejam só, já estou fazendo alguns testes e vou trazer para o canal em breve. Mas hoje vamos falar do perfume Kayak Oceano Feminino e já vou deixar um aviso para vocês. É um perfume compartilhável. Não espere um perfume extremamente feminino porque não é. Ele vai trazer uma nuance floral, frutada aquosa, amadeirado, a pataqueira está aqui presente, base amadeirada, mas não é um perfume extremamente feminino. É um perfume bem compartilhável. Então, vocês meninas que gostam de utilizar perfumes masculinos vão adorar essa fragrância. Rapazes que gostam de perfumes compartilháveis também vão gostar muito de Kayak Oceano Feminino. Vai derrubar o negócio aqui. E essa aviação foi lançada um pouco depois de alguns meses que foi lançado o Kayak Oceano Masculino. Um perfume muito agradável, com nuances salinas, o toque de algas marinhas, especiarias, base amadeirada. Um perfume que agradou muitas pessoas e desapontou outras. Mas aqui na aviação feminina, afinal de contas, será que vai agradar? O que eu posso dizer para vocês é que o perfume é muito gostoso, muito agradável. E o melhor de tudo é você sentar o dedo no like, curtir esse vídeo. Se você não for inscrito, esse é o seu momento. Se inscreva, dá uma forcinha para o meu trabalho que o melhor da perfumaria você encontra aqui no canal Bruno Silva Perfumes. Então vamos falar de perfume feminino Kayak Oceano Feminino de Natura. Ele vem nessa caixinha. Vejam só. É uma caixa muito bonita com esse degradê, essa nuance verde, meio que azulada. A parte de trás aqui, Kayak Oceano Feminino. Eu só não entendi porque Natura lançou o feminino tanto tempo depois do masculino. Mas está tudo bem, né? E o frasco, vejam só, é muito bonito. Esse degradê aqui que remete a profundezas do mar, a tampa em forma de gaveta e o borrifador é um bom borrifador. Não tenho a reclamar, é o borrifador da linha Kayak. Tudo isso agregado ao conceito do cuidado com o meio ambiente. Por quê? Porque tanto o frasco quanto a tampa, ela é feita de material reciclável, assim como o vidro. Então Natura está preocupada com o meio ambiente. Tanto que agora as embalagens não vêm mais no plástico silofane da linha Kayak. Ele só vem realmente assim no papelão, que também é reciclável. E isso faz com que o plástico, que é algo que dura muito mais tempo na natureza para ser absorvido, agora nós só temos o papelão que é muito mais fácil, né? Inclusive ele é reciclável. E aqui não é diferente. Parabéns para a Natura, excelente. Cuidar do meio ambiente seria um papel que todas as empresas deveriam fazer, mas infelizmente muitos só estão pensando em encher o bolso de bufunfa e querer arrecadar cada vez mais. Então vamos falar desse perfumaço aqui? Não tenho as notas olfativas, são as minhas primeiras percepções com relação a essa fragrância. O que eu posso adiantar é que o perfume é extremamente agradável. Um cítrico bem sutil, bem rápido na fragrância inicial. Assim que você borrifa, você percebe. Mas as nuances frutadas dessa fragrância, elas ficam perceptíveis a todo momento. Eu inclusive percebo algo meio que aquoso, um frutado aquoso, que me remeteu um pouco à pera ou até mesmo à manga. Não tive certeza ainda de qual fruta que nós temos aqui. As nuances florais da fragrância estão presentes depois de alguns minutos, principalmente com a pataqueira, o jasmin e a nota de ilang-ilang. Mas a pataqueira aqui, ela está bem presente, que traz aquela nuance que algumas pessoas acham que ela é meio que salina. Não é aquela totalmente salina. É um floral, sim, muito agradável, muito suave. Mas aqui nós temos um lado levemente herbal que vem por conta das algas marinhas. Que traz a nuance um pouquinho herbal e levemente salinizada. Junto com a pataqueira, dá essa nuance floral um pouquinho herbal. E as pessoas acham que ele fica levemente salgado. Notas marítimas também estão presentes. Não temos calone nessa fragrância. Se tivermos aqui, é um toque bem sutil, mas nada que remete àquele cheiro de clara de ovo, alguma coisa do tipo, que as pessoas sentem alguns perfumes que têm essas nuances marítimas. E aqui, a profundidade. Você sente que o perfume vai ganhando mais profundidade, vai ganhando um pouco mais de... Fica um pouco mais encorpado por causa das suas madeiras escuras. Cedro, patchouli e um toque levemente ambarado. O que você terá aqui? Um perfume floral, um perfume que tem essas nuances frutadas aquosas, a sua base amadeirada e principalmente a nota de pataqueira. Quando eu disse para vocês que o perfume é compartilhável, eu garanto para vocês que ele é um perfume extremamente feminino, mas também não puxa muito para o lado masculino. Ele fica bem equilibrado e pode ser que quem gostou muito de caiaque oceano masculino, vá se agradar de caiaque oceano feminino. Lembra o Ecos Alma de Natura? Que é um perfume classificado como feminino, mas é bem compartilhável? É isso que eu percebo na fragrância caiaque oceano feminino. Então, façam seus testes, procurem conhecer. Não temos pirâmide olfativa, vou esperar chegar. Assim que chegar, vou trazer uma resenha mais completa para vocês. Mas o que eu posso adiantar é que nos testes iniciais dessa fragrância, a projeção da primeira hora é mediana, não é uma projeção que deixa rastro, até porque é um perfume que não tem grande performance. E a fixação entre 4 e 5 horas, não esperem muito desse perfume. Mas uma coisa eu garanto, agradável, um perfume que você vai alcançar vários climas, várias ocasiões, diurno, noturno, e um perfume extremamente delicioso. Se você já conhece caiaque oceano feminino, deixe aqui nos comentários. E se quiser adquirir esse perfume e todos os outros produtos da Natura com preço incrível, aqui na descrição do vídeo tem o contato da consultora Juju, parceira do canal, que vai conseguir um precinho show de bola para você. Então, se curtiu, é só sentar o dedo no like, seguir lá no Instagram. E se não for inscrito, o que está esperando? Acho que agora eu mereço a inscrição. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.